Você ainda está ligado a uma corretora ou, nesse momento, você está em uma posição mais imparcial? Não, eu sou ligado a uma corretora, sim. O nosso vídeo de assessoria é ligado a uma corretora, porque, por lei, a gente não pode prestar nenhum tipo de assessoria vinculada a mais de uma corretora. Então, é proibido. Eu não poderia ter cinco corretoras, contratos de cinco corretoras para você. Infelizmente, não pode. Eu até acharia que seria uma boa ideia, porque aí deixar o cliente à vontade. Mas não pode. A lei não é dessa forma. A legislação ou a reglamentação da atividade não permite que seja feita dessa forma, entendeu? Então, tem isso. Se eu estou em uma posição imparcial, não. A minha posição é imparcial, porque, para mim, a corretora é só uma plataforma onde o investidor vai usar, entendeu? Então, quando a corretora manda aqueles produtos, ela é igual ao banco. Ela manda os produtos. Ah, venda isso, venda aquilo. Isso aí, para a gente, não para... Pelo menos, para a minha equipe. Isso não faz diferença. Por quê? Porque a gente quer dar a bagagem para você poder escolher bem. E o nosso papel, qual é? É tirar as suas dúvidas para que você vá entendendo. Ah, isso tem esse risco. Isso é mais adequado para isso. Isso é mais adequado para aquilo. Mas você pode encontrar produtos iguais e falar, não, então eu prefiro esse. Vai nesse. Fique à vontade. Você mesmo vai fazer. Ele não quer fazer para você. Você não vai lá na sua conta e faz. Você usa o nosso risco para orientação. E essa questão da imparcialidade também é o seguinte. Se você quiser uma pessoa 100% imparcial que não é vinculada a uma corretora, vai ser um consultor. O consultor financeiro faz esse papel. Aí o consultor financeiro, como ele não é vinculado a corretora nenhuma, você vai ter que pagar ele porque ele não vai trabalhar de graça para você. Então, você vai pagar para ele fazer um planejamento, sei lá, 6 mil reais para ele fazer um planejamento para você. E depois você vai pagar, sei lá, mil reais a cada dois meses, três meses, para ele fazer um acompanhamento das suas posições. Você pode ter essa independência se você quiser. Não tem problema. Agora, se você vai para essa realidade corretora... Agora, tem um outro detalhe também que, assim, Claudete, que eu gostaria de meio que desmistificar. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu sou independente, eu não sou vinculado a ninguém, a corretora, a banco nenhum, eu sou independente. Então, você pode confiar em mim. Aí, vai lá depois e faz um monte de coisa para te vender um curso. Aí, te vende o curso, você vê se você quiser, ou não vê, ou aprende e tudo mais. Aí, depois, sabe o que acontece? Você está para a sua conta. Você vai ter as dúvidas de novo. Então, eu falo assim, ah, é imparcial ou não é imparcial? O nosso trabalho é imparcial porque a corretora não interfere nele. Eu não vou indicar um produto que a corretora mandou indicar. Na verdade, o meu trabalho, todos os vídeos que vocês podem ver na internet, é um trabalho totalmente imparcial no sentido de mostrar o que é. E você ter... O que eu quero é que os investidores do nosso serviço, com o passar do tempo, o que acontece com eles? Eles tenham a possibilidade e eles próprios escolherem cada vez melhor os seus investimentos. Então, é uma transferência de conhecimento para você depois caminhar sozinha. O que eu quero é que você caminhe sozinha, não é? Eu não quero que você dependa de mim. Então, eu estou transferindo conhecimento. Então, esse é o ponto. E com relação àquela história que eu te falei, quando você tem esses serviços de assessoria, como a gente fala, e eu chamo o nosso serviço de assessoria de assessoria independente, porque ele é vinculado à corretora, mas para a gente a corretora é meramente uma plataforma onde você vai investir. Ela não manda na gente, ela não interfere no que a gente faz. Entendeu? Ela não tem esse poder, porque a empresa é nossa, ela não vai mandar na nossa empresa. Mas o negócio é o seguinte, quando você pega isso, é uma pessoa que está do seu lado no dia a dia. Você já parou para pensar isso? O independente vai lá, te vende um curso e tchau, eu sou independente. O cara que está vinculado com você, lá na hora que der um problema, ele vai chorar junto com você. Na hora que a compra de uma ação caiu, ele vai chorar com você. Na hora que deu certo, ele vai estar feliz com você. Na hora que você precisar de um resgate, ele vai estar junto com você. Então, ele vai participar da sua vida. Então, assim, se você quer uma coisa 100% independente, você não quer alguém que participe disso. Então, será realmente que o cara que não é independente de tudo, ele é o melhorzão, porque ele é o independente, mas ele não vai participar de você no dia a dia, te acompanhar e carregar a responsabilidade junto com você e o ônus, se as coisas deram errado, e te orientar bem. Ele não vai carregar esse ônus, mas nós vamos, porque você, enquanto for nosso cliente ou cliente de serviços igual ao nosso, você vai querer retorno. Se você não tiver, se você não tiver orientação, se você não tiver atendimento, você vai para outro lugar e empresa nenhuma sobrevive sem cliente. Então, isso.